A CPMI das pirâmides financeiras com criptomoedas já iniciou seus trabalhos. O colegiado vai investigar possíveis fraudes em corretoras especializadas neste tipo de investimento. O relator será o deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo. Ele é o nosso convidado no programa Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa. Para a gente iniciar, eu acho que temos que começar explicando como separar o joio do trigo. Quer dizer, o que é um sistema de investimento sério em criptomoedas de um sistema de pirâmide nesse sentido? Marcelo, primeiro, obrigado pelo convite. É fundamental que a TV Câmara participe deste processo todo, dando transparência a uma comissão parlamentar de inquérito que vai ter uma função muito complexa e difícil. Primeiro, explicando para a população o que são criptoativos, porque uma grande parcela do povo não sabe o que é isso. E segundo, aquilo que você disse muito bem, como separar um investimento transparente nesse novo sistema que é mundial para um sistema fraudulento. Acho que nós podemos já responder com a seguinte resposta de que quando o milagre é muito, o santo desconfia. Então, primeiro isso, investimentos que prometem resultado, geralmente são fraude. Nós aprendemos no mundo financeiro que quando você investe numa ação, na Bolsa de Valores, quando você investe em qualquer tipo de investimento, aquele que oferece o investimento, ele não tem condições de prometer futuro. Um valor fixo. Não tem condições. Isso geralmente é fraude. Então, se alguém que se depara, posso afirmar isso com tranquilidade, alguém que se depara com alguma promessa, dizendo, olha, tem um investimento aqui que vai render 10% ao mês. Cuidado. Cuidado que isso tem todo cheiro de fraude. E os criptoativos, eles são uma invenção do mundo moderno, de uma forma de desburocratizar transações, muitas vezes sem a participação dos bancos, com base em criptografia, com base em programas avançados de segurança, em uma moeda que não tem a segurança do Estado, mas tem a segurança e a credibilidade daquele grupo que está lançando aquele criptoativo. É isso. E o que nós temos que ter de entendimento, que separar o joio do trigo, e é uma das funções da SCPI, é justamente revelar para o povo brasileiro como é que as empresas, como é que o Brasil está lidando com esse assunto que é mundial. Uma das corretoras, uma das consultorias mais famosas do Brasil era a GAS, que tinha como seu chefe o apelidado faraó dos bitcoins. Ele teve na CPI já prestando depoimento e a gente percebeu uma movimentação enorme, principalmente nas redes sociais da Câmara dos Deputados, de pessoas que se diziam ser clientes dessa consultoria, dessa corretora, e pedindo a volta da empresa, dizendo, olha, mas os pagamentos estão em dia, então tem que deixar a empresa funcionar. Como é que vocês estão tratando essa questão? Essa GAS, ela é investigada pela Polícia Federal, é investigada também por essa CPI, não é só ela. Então, é uma CPI que não se volta apenas contra uma empresa, mas é contra vários conglomerados que deram fraudes. Se estipula que a movimentação financeira da GAS foi na ordem de 38 bilhões de reais, é uma cifra bilionária. O seu sócio está preso, existem seis mandados de prisão contra ele, ele está preso, responde aos crimes. Ele falou na CPI e o importante foi que ele resolveu realmente falar com a CPI, dar a versão dele. E a CPI é isso, vai ouvir essas pessoas. E deixar claro que um sistema de pirâmide, não quer dizer que a pirâmide está pagando, que ela é uma pirâmide boa. Pirâmide é crime. Pirâmide é um sistema em que uma base vai sendo aumentada com dinheiro por mês para pagar quem está em cima. Isso pode funcionar por um tempo, por um ano, por dois anos, por dez anos, mas esse sistema vai ruir algum dia, porque é insustentável. Existem alguns investigados que têm ligação com milícia, com tráfico de drogas, lava dinheiro de bandido. Então, há uma injeção de recursos para alimentar essa pirâmide. Isso pode durar 10, 15 anos. Eu queria perguntar para o senhor, no caso da GAS foram encontrados indícios de fraude? Há indícios, muitos indícios de fraudes, com certeza, na GAS e em muitas outras empresas que se dizem operar com criptomoedas. E muitas nem operam. Tem fraudador que utiliza até a ignorância da população. Olha, invista aqui tantos reais que eu vou aqui fazer um fundo de criptoativos e vou te devolver 10% ao mês. Alguns prometiam 2% ao dia. A gente sabe que esse tipo de promessa é irreal no mundo dos investimentos. Quem trabalha com bolsa de valores sabe que sempre o risco é inerente à atividade e quem trabalha com isso não pode oferecer uma promessa fixa de lucro. Isso é impossível, isso é fraude. Então, é sobre esse tipo de fraude que a CPI se debruça e muitas outras investigadas com gente famosa, enfim. Mas, para o final, a gente poder trazer algo institucional para o Brasil. Hoje, nós temos no Banco Central o Real Digital, que já está sendo debatido, que é uma modalidade do criptoativo sendo oficialmente abraçado pelo governo. Então, a gente perceba que o problema não está no criptoativo, no Bitcoin ou nas moedas que aí tem. O problema está que algumas pessoas se utilizam disso para praticar fraudes. E é essa regulamentação que a CPI vai se debruçar. A mídia está falando muito na questão dos famosos. Existe a possibilidade de que pessoas de reconhecimento público sejam convocadas? Aí serão. Tem gente aí, tem modelo, tem jogador de futebol, que por uma apuração já da CPI preliminar tem algum tipo de envolvimento ou porque divulgaram ações fraudulentas e, quando uma pessoa divulga uma ação fraudulenta, ela passa a ter uma responsabilidade sobre o sucesso daquela fraude. Tem que se explicar a origem do dinheiro, quanto recebeu, quanto não recebeu, até para saber se há delitos de lavagem de dinheiro em operações desse nível. Existem outros famosos jogadores de futebol que foram sócios de empresas que praticaram e tem até gente com possível envolvimento na política ou familiares na política também que de algum modo podem ter alguma conexão com crimes apurados pela CPI. No caso dos clientes que tinham, muitas vezes, grandes valores investidos nessas corretoras, valores esses que estão atualmente bloqueados. Qual o destino do dinheiro dessas pessoas? Quer dizer, existe alguma forma da CPI ajudar a recuperar esses valores para que essas pessoas recebam de volta os seus investimentos? Como é que funciona uma apuração criminal? Todo valor apreendido ou penhorado ou arrecadado de uma empresa que cometeu fraude, isso vai para uma conta judicial. Então, nessa conta judicial, o judiciário vai definir. E um dos itens que o judiciário trabalha é com a reparação dos danos das vítimas lesadas. Então, nós tivemos pessoas lesadas, mas este vai ser mais um tema que ficará a cargo da justiça, porque são recursos que acabaram sendo bloqueados, que estão em poder do judiciário. E o judiciário, ao final disso, na lei elenca que o dinheiro do crime é usado para recercer o Estado, para recercer as vítimas. Então, ali tem uma série de itens, mas possivelmente a CPI ajuda nisso, porque a CPI dá luz. A CPI clareia e a CPI apura a investigação e aprofunda a investigação. Qual o prazo dessa CPI? Até quando ela vai? Os senhores já têm o plano de trabalho definido? Quais são os próximos passos? A CPI já aprovou 62 requerimentos entre convocações, entre convites. A CPI tem o prazo de 120 dias de duração. Começamos em junho os trabalhos. E ao final da CPI nós podemos prorrogar por mais 60 dias com um terço dos deputados da CPI assinando a prorrogação. O que pode acontecer, naturalmente, acontece até para que nós tenhamos um tempo maior. Ao final da CPI, eu que sou o relator, a gente pega tudo que foi compilado na investigação. Inclusive, teremos quebra de sigilo bancário, sigilo telefônico, muitos itens da investigação que eu, como relator, ao final a gente faz um compilado disso, faz um relatório. Esse relatório é encaminhado ao Judiciário, é encaminhado ao Ministério Público, porque ele serve de base para as ações penais que estão em curso, ou para novas ações penais também, novas investigações que se deflagram a partir da CPI. Então, essa é a parte criminal. E a parte institucional, que a CPI, com certeza, vai propor ao Brasil um modelo de regulamentação para que nós possamos preservar as empresas sérias que atuam no ramo, separar o joio do trigo, realmente, e ter um mecanismo legal que possa contribuir com isso. Deputado, nosso programa chegou ao fim. Quero agradecer pela participação e deixar um convite já estendido para que o senhor retorne quando a CPI estiver com os seus trabalhos concluídos, para que a gente possa dar uma resposta efetiva para quem realmente está envolvido em todo esse processo. A gente sabe que tem milhares de pessoas envolvidas e um problema muito grande aí nessa situação. Muito obrigado por participar do programa. Obrigado, Marcelo. O recado que eu deixo é que o povo brasileiro pode confiar que nós faremos um trabalho isento, imparcial, não é de perseguição a A, B ou C, é algo macro, algo que vai dar ao Brasil uma boa resposta sobre um assunto tão grave. Muito obrigado. Obrigado. E se você quiser rever ou compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook e Twitter. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto